Tem 23 processos, 48.500, 931, 2013 e 26. Recurso administrativo interposto pela CAIOA, distribuição de energia SA, em face do AI-385TN, 2012 e 2010, lavrado pela Arcesp, que aplicou multa por violação dos indicadores de continuidade DEC e FEC, referência ao ano de 2009. Diretor Lato, doutor André Pepitone. Mediante o alto de infração 385, lavrado em 26 de junho de 2012, a Arcesp aplicou multa a CAIOA no valor de R$ 1.629,00. A penalidade foi aplicada devido à transgressão do limite anual do indicador de DEC de um conjunto em sua área de concessão no ano de 2009. Conformada, a CAIOA protocolou recurso contra o alto de infração, o qual foi mantido pela diretoria da Arcesp, em juízo de reconsideração, de modo a atender ao procedimento determinado por essa diretoria colegiada, a Arcesp remeteu os autos do processo para apreciação desta agência. Em 25 de fevereiro de 2013, foi sorteada o relator do processo, e a matéria foi apreciada pela SFE, primeira nota técnica, 107, de 2013, oportunidade em que ela fez a análise técnica do recurso. É o relatório. Procuradoria. Aqui a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato e, portanto, pela manutenção da multa aplicada. Então, o recurso, ele é tempestivo. Temos que a recorrente alegou que deveriam ser levados em consideração expurgo de interrupção decorrente do desligamento programado em função de crescimento regional e aquelas interrupções provenientes da transmissão. Ocorre que as causas excepcionais a serem consideradas no cálculo dos índices de continuidade, de forma a justificar e a expurgar a interrupção, são aquelas previstas no artigo 7º e 22 da Resolução 24, que foi alterada por três resoluções, sendo a última 345 de 2008, e também, me valendo do parecer anterior proferido pela PGE, o 363, ela não comporta interpretação extensiva. Logo, que eu vou resumir, senhores diretores, que é bem similar ao processo anterior, logo, se não for um fato excepcional, ele já foi considerado, as situações alegadas aqui pela empresa, no próprio estabelecimento dos indicadores de qualidade. Então, não cabe aqui questioná-los. E, dessa maneira, as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam as infrações apontadas no alto de infração. Então, no parágrafo 15, o que diz respeito à dosimetria adotada, verifica-se que a SFE informou a existência de um equívoco da ACESP, tanto ao considerar a suposta existência de cinco sanções administrativas e recorríveis nos últimos quatro anos, que, na realidade, não existem, bem como ao realizar o desconto pelas compensações pagas pelas violações dos indicadores de duração de interrupção individual por unidade consumidora, o DIC e o FIC, quando o correto seria, por equidade, apenas o desconto das compensações relativas à violação do DIC, porque a penalidade aqui é só pelo DEC, não tem relativa ao FEC. E esse propósito transcreve aqui os termos da nota técnica da SFE, e, dessa maneira, a SFE recomendou que a penalidade aplicada a Caioá deveria ter sido de R$ 2.029,00, equivalente à penalidade base de R$ 7.174,00, e a redução de R$ 5.145,00, a título de desconto por compensação pagas pela violação do indicador DIC. Por considerar que as recomendações apresentadas pela SFE por meio da nota técnica 107 poderiam implicar o reformato impédio, já já visto que a multa original era de R$ 1.629,00, a SGE, por meio do ofício 100, notificou a recorrente para que, querendo apresentasse alegações complementares. Em resposta, a recorrente sustentou que reformato impédios em processos administrativos seria inconstitucional e não deveria ser aplicado pela administração pública. Verifica que os argumentos apresentados pela recorrente não se sustentam, haja vista a expressa disposição legal do parágrafo único do art. 64 da Lei nº 9784, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. E, no caso, destaca-se que foram efetivamente observado contraditória e ampla defesa, mediante a prévia notificação da recorrente, para formular suas alegações antes da decisão. Exatamente no sentido da possibilidade de constitucionalidade do reformato impédios, no caso dos autos, transcreve-se o seguinte excerto do magistério abalizado de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari. O que justifica, motiva, que de fato a gente pode praticar assim no processo administrativo o reformato impédios? E, por fim, observa-se que o mesmo, após o ajuste, o valor da multa passou a corresponder a 0,00065% do faturamento da recorrente, percentual bem abaixo do 1% que é estabelecido na resolução 63 para a multa do grupo 3. Então, com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.000.931.2013, dígito 26, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CAIOA e no mérito negar-lhe provimento. E voto ainda por, de ofício, alterar a multa imposta pelo autoinflação 385 para R$ 2.029,35. Considerando que essa aqui é uma concessionária também que está sobre intervenção da ANEL, declaro que a multa ficará com sua exigibilidade suspensa até o término da intervenção, desde que a concessionária renuncie à prescrição mediante termos dos autos no presente processo, assinado pelo interventor e, se possível, pelos sócios controladores. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto também com o relator. Procâmbio, então, que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar-lhe provimento, mas de ofício alterar a multa imposta pela autoinflação 385 para o valor de R$ 2.029,35. Também mantendo essa multa em suspenso nos termos propostos pelo relator. Próximo item.